Se Ele te fez uma promessa, creia que a tua promessa, ela está de pé. Se fez uma promessa para a tua casa, creia que a promessa está de pé. Eu não sei o que Jesus deu em ti, mas tem algo muito importante que Ele achou em ti, porque pela graça e pela misericórdia, Ele te escolheu com um grande propósito. Vamos adorar sempre. Obrigado Senhor pela tua sua maravilha. Obrigado Senhor pela tua parte e ressurreição da tua vida. Eu não sei o que Ele viu, eu não entendo porque Ele não morrou, eu não sou o que eu deveria ser. Mas mesmo assim, Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou fã, mas Deus é que eu, e o que eu mereci era a mãe. Mas se Ele me prometeu o ser, eu só quero adorar, é por isso que estou aqui. E se eu não adorar, faltar a mão por mim, eu jamais saberei, o porquê mesmo é Deus. De uma coisa eu sei, eu não entendo porque Deus me deu. Eu não sei o que Ele viu em ti. Eu não entendo porque Deus me deu. Eu não entendo porque Deus me deu. Eu não sou o que eu deveria ser. Mas mesmo assim, Ele eu sou o que eu deveria ser. Mas mesmo assim, Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu só falo, mas Deus é fiel O que eu e você mereci era amém Mas Ele nos prometeu o céu Eu só quero adorar É por isso que estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei O porquê Deus foi eu De uma vez vai ser Tudo que eu tenho e Deus me deu Quando os pães chegam para o Senhor Porque eu vou, porque eu não ganho a gente não É bom Maravilhoso Deus O que foi dizer Eu só quero adorar É por isso que estou aqui E se eu não adorar Está faltando algo em mim Eu jamais saberei O porquê maravilhoso Deus me escolher E uma coisa eu sei E tudo que eu tenho é me dizer Tudo que você tem Poder se te ver Tudo que eu tenho Deus me deu Enquanto a dor é Jesus agora E agradeço a Ele Nós queremos E estamos 平i Amém Lu duty C contexts O que é isso?